Você já sabe o que você é Porque isso tem um ponto interessante Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva Desde que eu sou criança Desde que eu sou criança eu tenho isso Em algum momento eu me deparei com esse termo E eu falei, nossa, eu sempre fui assim Isso me deu uma certa Um segredinho meu, sabe Uma alegria interior Uma coisa da identificação, né E à medida que a gente vai vivendo A gente vai se descobrindo Descobrindo coisas novas a nosso respeito A gente vai entendendo também Como isso se reflete nas diversas atividades Então, por exemplo, eu por ser introvertida Fui escolhi logo ser professora Mas aí, o introvertido É aquela pessoa que Não é que não gosta de estar com outras pessoas Mas ela se reenergiza ficando sozinha Por isso que faz sentido acordar cedo Pra mim Ou ficar até de madrugada Se você não for acordar cedo Mas tem gente que gosta de trabalhar de madrugada Porque é introvertido Porque ninguém enche o saco Consegue ficar trabalhando lá Eu fui durante muitos anos dessa pessoa também Então, o que me ligava a acordar mais cedo Ou ficar trabalhando até mais tarde Por exemplo, era a introspeção E quando eu aprendi sobre isso Eu comecei a ver outras coisas na minha vida também Eu comecei a ver que talvez eu não fosse uma boa chefe Por exemplo Eu sou mais uma pessoa especialista Então, eu prefiro estar atuando Com bons gestores, bons líderes E exercer a minha liderança mais na influência E no conhecimento, no aprofundamento das questões Eu quero sentar e revisar o material com calma Eu sou essa pessoa Então, me conhecer Em um único aspecto Mudou completamente a minha relação Com várias outras atividades Por exemplo Você saber que você é uma pessoa extrovertida Ao contrário de mim Isso vai influenciar até Por exemplo, na atividade física Que você vai escolher fazer Não vai Porque você provavelmente não vai curtir Ser aquela pessoa que fica ali Correndo sozinha Com seu fone de ouvido Você vai querer correr em grupo Vai te fazer muito bem Então, talvez para você conseguir implementar um hábito Olha só que legal Você seja uma pessoa que tem que ter um parceiro de hábito Um buddy, como falam em inglês Então, eu vou compartilhar com a minha amiga Que eu vou implementar tal hábito Eu vou conversar com ela todos os dias e tal Isso depende muito da sua personalidade Não está vendo como é sutil? Porém, nem tanto De certa maneira, é até reconfortante Porque é como se tivesse alguém dando uma permissão Para você ser quem você é cada vez mais Você já deve ter passado por alguma situação na sua vida Ou várias, né De você se sentir agredida emocionalmente Espiritualmente É porque provavelmente feriram algum valor muito importante para você Então, quanto mais você se conhecer Mais você consegue imprimir esses valores nas suas atividades E quando a gente volta em hábito Pensa nisso Você está construindo uma rotina que é cada vez mais você? Quando eu fico sem meditar, por exemplo Eu sinto a diferença Meu filho sente a diferença Todo mundo sente a diferença Eu fico diferente Então, tem dias que eu medito mais Tem dias que eu medito menos Porque eu estou sentindo É dia após dia E aí, olha lá Você até pode começar um hábito pela motivação Mas o que vai mantê-lo É ele ser parte da sua identidade Por isso a vida é uma rotina de descobertas De autoconhecimento Cada vez que você descobre algo que gosta ou não gosta Isso te deixa mais perto de uma rotina mais adequada da sua vida Tchau 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 Tchau